E aí, amigos! Aqui que fala o Godenonte trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa vida animal aqui no Muppie.io. Se você é aquele amigo sensacional, já deixa aquele like fenomenal, porque só amigão que deixa like no início do vídeo daquele jeito, entendeu? Então deixa aquele like e hoje eu vou estar jogando no Bioma Ártico, porque tá muito calor, tá? Olha, daquele jeito. E se tá calor aí, comenta se tá calor aí também. Quantos graus tá aí? Sério, tá muito calor, galera. Então, assim, vamos jogar na região Ártica, porque aqui, pelo menos, é friozinho e tá bom aqui, pelo jeito, né? Bem, eu vou congelar aqui, será? Será que eu vou congelar? Ah, apesar que tem uma Pedra da Vida aqui, que vai me ajudar, galera. Vai me ajudar. Só que o Ratinho, ele não ganha muito XP com a Pedra da Vida. Eu sempre achei isso muito estranho. Ele não ganhar tanto XP assim. Por que será que o Ratinho não ganha tanta vida, né? É, na verdade, não é vida, é XP. É porque a Pedra da Vida poderia dar mais vida pra ele também. O Ratinho é meio... Tadinho do Ratinho, né? Mas só de estarmos aqui perto, já vai conseguir o pá. Nossa Senhora, tudo... Beleza, então, né, mano? Beleza, ela foi pego. Ah, como assim não apareceu nada pra evoluir aqui? Eu acho que ainda deve precisar de um pouco mais, né? Vem cá, Esquilinho. Chega aí. Esquilinho, bote aqui, ó. Deixa eu me alimentar de você. Beleza, já consegui evoluir legal aqui. Deixa eu só ficar comendo aqui perto da região Ártica, que daí a gente já consegue evoluir, galera. Deixa eu estourar aqui esses cogumelos. Tem mais cogumelos aqui. Quase, eu tô quase evoluindo, tá? Deixa eu tomar mais um pouco de água ali pra ficar legal. E aí vai ser sensacional, entendeu? Godenote rimador. Ó, daquele jeito, vai. Deixa eu ver. Tem um cogumelo aqui. Que eu vou levar ele pra cima agora, nesse momento. E vou evoluir lá na região Ártica. Eu acho que, assim, já poderia ter a opção de você evoluir diretamente pra região Ártica. Eu acho isso muito estranho de ter, tipo, um animal aquático, um animal da terra e não tem aqui o animal... Não tem sentido isso, sabe? E eu não tô conseguindo, não tá aparecendo pra eu poder vir pra cá, né? Mas beleza, o porquinho tá conseguindo dar pra cá. Mas eu tô levando muito dano. É muito perigoso ficar aqui. Tá, deixa eu tomar mais um pouco de água, então. E eu vou evoluir ali dentro. Não quero nem saber se eu vou levar dano. Não quero nem saber. Aí vai, aparece um predador, tá vendo? Vamos ver. Vai dar pra comer. Acho que tá dando pra relaxar aqui. Tá legal. Ok, ó o esquilinho. Beleza, agora apareceu. Agora sim, né? Tem que... Parece que upar bem mesmo na região Ártica. Ih, meu Deus do céu, Berg. Apareceu um urso polar ali. Tá, vamos sair daqui. Porque o cara já aparece ali nervoso. Já aparece ali revoltado. Nossa, na hora que eu puder comer essas frutinhas roxas, vai dar um XP. Que é o XP, galera. É sensacional. Ó. Vamos sair daqui. Beleza. Ah, já tá pensando. O lobo tá pensando que é assim, né, mano? O lobo tá pensando que é assim. A vida é fácil. Vem cá, você. Boa. Aí, o render. O render já começa a comer o quê? Ah, já começa a comer a frutinha roxa. A frutinha do XP, mano. A frutinha do XP, olha só. Vejam só. Uma só, galera. Uma só. Parece que eu comi um cogumelo mágico, entendeu? É muito bom. Eu sempre me alegro em jogar um pouquinho na região ártica porque ela é muito boa de você conseguir upar. É realmente muito boa, galera. Deixa eu explodir isso daqui. Aí, meu Deus. O pato. O pato é um pato muito legal, mas aqui ele não tá sendo tão legal porque ele tá muito forte. Ele tá vermelho pra mim. Tá. A mora também é legal de você comer, galera. Comer a mora é sensacional, entendeu? Tá, Arctic Fox. Eu não sei por que Arctic Fox, sei lá. Eu fico confundindo um pouco com a foca. É foca? É foquinha? Acho que é foquinha, né? Nem sei. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar empurrar. Nossa, olha só, galera. Mina de ouro aqui. Olha que mina de ouro. Perfeito. Tá, eu ainda não posso comer as nozes. Quando eu puder comer as nozes também vai ser daquele jeito sensacional. Eu acho que o Musk pode. Nossa, galera. Aí, nossa. Pera aí. Calma, foge porque aí já não dá, né, mano? Aí já não dá. Mas a gente já vai evoluir de novo porque o Musk não fica muito tempo, né? Não fica muito tempo. O Musk já evoluiu. Olha lá, tá vendo? Aí eu posso virar a Cheetah. A Cheetah, ela não leva dano aqui na região Ártica, eu acho. Não tenho certeza. Mas é bom a gente, né, saber jogar com o Lobo. Porque o Lobo é legal também. O Lobo, ele tem o Ivar dele que dá aquele atordoamento. E é legal, se você jogar de uma forma legal com ele, dá pra você fazer umas kills. Olha lá. Vamos ver se dá pra trolar. Nossa, se desse dano, eu já teria conseguido upar bastante ali com o Urso Polar, né? Olha lá, o Urso Polar tá quase morto ali por causa do Mamute pequenino. É guerra, tá rolando uma guerra ali, ó. Entre dois ursos polares e o Wolverine comeu. O Wolverine comeu um, tá agora só na alegria. O Mamute agora tá bruto. E a gente vai sair daqui porque a gente quer evoluir, entendeu? Já vimos uma treta ali que tava bem legal. Mas agora não tem mais nada pra ver lá. Então, ok, galera. Deixa eu estourar aqui porque explodindo essas bolas de neve, ela pode vir... Uma noz vindo aqui, uma frutinha verde. Pode vir coisas boas, né? E você... Nossa, quanta frutinha verde. Nossa senhora, essa frutinha aqui tá sensacional. Já vamos evoluir de novo. Tá muito bom isso daqui, galera. Já vamos evoluir de novo. Tá vendo como é rápido upar aqui? Imagina só, galera. Olha isso. E eu não tô tendo nenhuma preocupação aqui em relação a Predador. Eu tô a livrar só, ó. Tô aqui, ó. Vou comer as nozes. XP fácil. Só que chega um certo momento também que fica demorado. Fica demorado e acaba ficando um pouco chato de você ficar jogando na região Ártica. Então, assim, é legal até um certo ponto onde você tá vendo que tá fácil. Mas depois aí fica aquele negócio que, tipo assim, você vai evoluir mais rápido se você eliminar um Predador. Uma Presa, quer dizer. Um Predador também, se você der sorte. Tudo depende da sua sorte, né? Toma muito cuidado porque eu acho que ele leva dano... É, ele é dano de muito calor, né? Ele não tem essa resistência ao calor. Então, beleza. Vamos aqui explodir esse daqui. E vamos pegar esse daqui. Tá sensacional, galera. Tá muito bom. O episódio tá legal. Tava com saudade da região Ártica. Até os inscritos estavam pedindo pra jogar aqui na região Ártica aqui. A galera gosta da região Ártica. É uma das regiões mais fáceis de você upar e avançar muito rápido mesmo. Tipo assim, se um dia o Muppie trouxer a opção de Battlegrounds Animal, tá ligado? Porque tá na moda Battlegrounds, né? Então, se chegar um certo momento onde ele trazer aí, trouxer, né? Essa opção vai ser tipo uma opção pra você upar rápido é aqui. Agora eu vou virar a Eagle. Eu vou te ajudar, meu querido. Eu vou te ajudar pra você fugir. Ajudei a águia ali. Tomara que ela se lembre de mim um dia, né? E sejamos grandes amigos. Acredito que sim. Nossa, eu tô lento na lama e pressão minha. Isso tá bem estranho. Não, isso tá bem estranho. Isso... Só se atualizar e nerfar isso. Porque qual o sentido da águia? Ah, não vamos procurar sentido. Não procura sentido no Muppie, mano. O Muppie não tem como ter sentido, tá ligado? É animal carnívoro que come cogumelo. Não tem sentido. Eita, só que o negócio tá bruto por aqui, galera. Não sei se foi uma boa ideia eu tô vindo pra cá. Será que foi uma boa ideia? Não sei. Deixa eu comer esse cogumelo. Tá, vem cá você. Que eu vou te pegar. Vamos descendo. Não! Não volta pra água, miserável. Ai, ferrou. Elefante, não tem como não. Elefante é um dos animais que... Foi nerfado, né? Mas era um dos animais mais fortes, assim. Que eu vou falar pra você, galera. Ele era bruto, mano. Ai, eu tô com sede. Tô com sede. Vamos tomar aquela água, né? Sempre tomando água pra dar aquela, né? Hidratada. Ainda mais esse calor. Vocês têm que beber muita água pra ficar hidratado. Porque, olha, tá muito calor. Eu tô bebendo água igual o camelo aqui, galera. Sério. Ultimamente, peguei. Cadê o matador de onça agora? Tá, se eu pegar uma águia eu vou evoluir muito, galera. Peguei. Não, eu peguei o Durr, mano. Tá, ali tem uma cobra. Aqui tem muita banana. Banana é... Olha só. Ah, tá o tigre pegando banana. Ah, mano. As águias estão trolando, então. É isso. Então vocês são trolls. Então vocês são trolls. Eu acho que... O nosso queridíssimo aqui, ele poderia ter um dash clicando duas vezes com a esquerda. E com o botão direito ele teria esse ataque. Porque ele é um animal rápido, né? Mas eu acho que ficaria desbalanceado também. Então, tipo... Tem que pensar em deixar balanceado. Não é só querer fazer, né? Tudo tem um segredo por trás das atualizações. Calma. Calma. Que ele... Mano, ele tá quase falecido, galera. Tá quase falecido, mano. Ih, comeu. Comeu. Vai evoluir muito. Peguei. 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 Não! Eu não consigo. Aí. Boa. Sai, zebra. Para, zebra. Ai, pai. Para, pai. Calma aí. Oh. Não, 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 não. Foge. Calma. Agora, tipo assim, a águia pode querer ajudar ele, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A águia pode querer jogar, tipo, eu para cima do dragão. Para o dragão pegar meu XP. Então, tem que tomar muito cuidado com essas reações das águias. Porque elas gostam de fazer isso, entendeu? Olha ali, ó. Tá vendo? Parece que tá querendo alimentar um Kraken ali. Então, a gente não vai para lá porque o negócio ali tá tenso, entendeu? Ah lá. Tá tentando me jogar para o dragão. Ai. Ai. Quero me jogar ali, né? Olha só. Ele quer me jogar ali. Nossa senhora. Sendo que eu posso andar nas árvores aqui. Olha, galera. Eu vou ficar preso. Uau. E aí? E sua sede, meu querido? E sua sede? Hã? E aí? Será que você vai ter sede para sempre, é? Deixa eu tomar uma água aqui para relaxar. Apesar que ele tomou água aqui e já ferrou para mim, né? E aí, baleia azul? Ela poderia ficar aqui, né? Mas acho que seria muito arriscado para ela. Seria bastante arriscado. Águia é um animal muito troll. Vocês viram que eles estão prendendo os animais ali no meio das árvores ali. Que é um negócio que existe há muito tempo já. Eu já caí nessa trollagem, mas eu era um animal bem pequeno. Então eu acabei nem ligando. Mas imagina, se você for, por exemplo, um jacaré. O jacaré não anda nas árvores. Ele ficaria preso. Eu vim over ali para ele, né? Aí já era. Não, não, não. Ele vai me jogar no elefante. Ele vai me jogar no elefante. Ele vai. Calma. Vai. Eu sabia que ele ia me jogar no elefante. Miserável. Água mal... Maldita. Água. Falei até água. Falei o nome até errado. Águia maldita, mano. Olha só que coisas da vida, né? Goldenote reclamou e virou águia. Mas eu achei estranho. A águia ia ficar lenta na lama, mano. A águia voa. Como assim, mano? Só se minhas garras ficarem presas ali na lama, eu não estou sabendo, né? Será que eu consigo? Eu vou tentar trollar algum animal ali. Vou tentar trollar algum animal. Jogar no meio daquelas árvores. Tá, eu só vou comer mais um pouco aqui. Porque eu acho que quanto maior a águia, mais resistente ela tem para pegar outros animais, né? Oh, sai fora. Ah, não consigo pegar. Eu acho que é porque eu estou pequeno ainda. Tá, deixa eu ver. Tem aqui mais um cogumelo mágico dos mágicos. Deixa eu tentar comer. Perfeito. Perfeito. Vamos ver. Olha as bananitas. Nossa, quanta banana aqui, meu. Vou até evoluir de novo. Ah, não. Não precisa tanto. Tá. Deixa eu sair voando. Ok. Tentar achar uma água aqui para me recuperar. Nossa, só que tem logo um tigre ali, meu. Tem logo um tigre aqui. Tá, deixa eu aqui disfarçar. Eu não quero é nada. Tá, beleza. Ó, ó o jacaré. Ó o jacaré, galera. Vamos trollar o jacaré, ó. Ó o jacaré sendo trollado. Olha o jacaré sendo trollado, galera. Olha o jacaré sendo trollado. Olha lá, é isso que eu estava falando para vocês, tá vendo? Agora o jacaré é assim. Ele tem duas opções. Ou ele vai falecer ali de ser tantas vezes agarrado. Ou então, olha lá, o cara jogou para o elefante. Beleza. Mas conseguimos, pela primeira vez eu consegui trollar um animal ali, né? Então esses animais, eles têm essa desvantagem de ficarem presos nas árvores assim, ó. Ah, o homem macaco não vai ficar preso. Eu vou soltar esse homem macaco. Pode ficar para lá. Tá, o hipopótamo. O hipop... Mas será que eu consigo pegar o hipopótamo? Eu não sei agora, eu estou meio confuso, porque ele é meio... Peguei. Não, eu não consigo pegar. Deixa. Vamos terminar essa missão. Não tem como pegar o hipopótamo. Coitado do porco, mano. Olha o tanto de águia aqui, galera. Olha o tanto de águia, mano. É a maior trollagem das águias, tá ligado? O macaco não tem como trollar ele, porque ele anda nas árvores. Tá, a gente tem que pegar animal grande, assim. Jacaré, rinoceronte. Eu não sei se eu consigo pegar um rinoceronte. Eu não lembro se, tipo, nerfaram. Então, eu não tenho certeza. Mas para você não ser trollado assim, você tem que virar o tigre. Porque a única forma que ele pode te trollar é jogando para um animal grande. Olha lá, ó. Eu consigo pegar um jacaré dessa gordura. Olha lá, ó. Fica aí com ele. E falou, mano. Falou... Eita, preula. Brincadeira, meu querido. Tô brincado. Virei aqui o Lula Molusco. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. A maior trollagem das águias ali. Eu fui trollado. Aí eu trollei também. Então, águia é um animal maldito, mano. Mas ele é legal. É legal de você jogar. Mas é ruim de você enfrentar também, né? Então, assim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu, galera. Tamo junto sempre. Deixa aquele like sensacional. Animal aí. Para dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima, então. Ó. Falou!